Estás a ficar grandinho O Ruca estava todo contente porque ia fazer um piquenique com a família Vamos a um piquenique, vamos a um piquenique A Rosita está a dormir Vamos lá então pôr o cinto porque vamos a um piquenique Depois de brincar em silêncio durante um bocado O Ruca começou a sentir que a viagem estava a demorar muito Falta muito para chegarmos mamã Ainda é um bocadinho mais adiante fofinho Olha mamã, vacas Podemos ir ver as vacas? Podemos E se fizéssemos o piquenique ali mesmo? Claro, pode ser O Ruca não via vacas com muita frequência E estava contente por poder vê-las tão de perto Olá, vacas Olha quem acordou A Rosita queria ver as vacas, tal como o Ruca Mas era difícil de trepar Precisas de ajuda, Rosita? Vamos a isto Também quero ir para cima Está bem O que é que as vacas estão a dizer? Acho que na sua língua de vacas estão a dizer olá O Ruca estava contente por ver as vacas Oh Rosita, tem fome Bem, então vamos almoçar Tem calma, Ruca Temos a tarde toda Quero voltar a ver as vacas Piquinhas Espera um momento, eu vou contigo Leva o teu avião para brincarmos depois Rosita, queres ir ver as vacas com a mamã? Oh, está bem Acaba de comer a maçã Ruca Deixas-me experimentar o teu avião? Está bem Viva! Boa, papá! O meu avião! Eu vou buscá-lo Obrigado, papá Viva! Eu estava mesmo de partida Adeusinho Tem cuidado Olha Obrigado Foi por pouco Alguém tem sede? Tem uma coisa especial Era a bebida preferida do Ruca Leite achocolatado Como é que o queres, Ruca? Mu! O que é isso? Quer dizer que adoro mamã Mu! Eu também! Mu! Mu!